Olá pessoal, você está assistindo ao canal Cultura Metal e o meu nome é José Antunes Júnior. E o roteiro você já sabe, se inscreva no canal, curta nossos vídeos, nos siga no Instagram, bem como em nossa página oficial do Facebook. E dessa vez eu trouxe itens da minha coleção que eu curto bastante para apresentar para vocês. Não é segredo para ninguém que o canal Cultura Metal sempre fala daquele movimento inglês, da New Wave British of Heavy Metal. E seguindo essa linha eu obtive uma belíssima coletânea de bandas que integraram esse movimento, que é essa coletânea aqui, New Wave of British Heavy Metal, que vem com esse, vamos dizer, esse tigre com asas aqui. É uma coletânea dupla. Deixa eu abrir aqui para vocês. Bem bacana aqui a edição. Aí você abre aqui. Vem aqui os dois CDs. E eu vou citar algumas bandas que fazem parte dessa coletânea aqui. Venom, Raven, Blitzkrieg, Jaguar, Aragon, Gaskin, Groskull, enfim, Tigers of Pentang, todas as bandas que integraram este movimento. E, para ilustrar bem essa coletânea, vamos ouvir uma música do Saxon, na verdade um clipe do Saxon, do novo álbum deles, que está estourado aí. Obviamente respeitando apenas aqueles 15 segundos que a plataforma permite. Então, em homenagem a New Wave British of Heavy Metal, vamos ouvir Saxon. Bem, prosseguindo, um outro item que eu aprecio muito aqui na minha coleção é esse CD e DVD Superpeso Brasil. E eu vou contar a história desse CD e deste DVD. O que que acontece? O baixista da banda Metal Morfose produziu esse CD e DVD reunindo bandas clássicas do metal nacional. Pra vocês terem ideia, aqui a gente tem Taurus, Centúrias, Estresse, Metal Morfose e Salário Mínimo. Mas, para isso, ele precisava de verbas. Então, ele criou aquela... ele criou, não, ele fez parte daquela plataforma do crowdfunding, do qual o fã deposita um determinado valor e, em troca deste valor, ele recebe algum benefício. No meu caso, em específico, pela quantia que eu depositei, eles me deram essa camisa aqui, muito bonita, por sinal. E, no final do show da apresentação, do DVD, aparece o meu nome como um dos colaboradores pra esse grande projeto aqui da Superpeso Brasil 1. Cara, e aqui está simplesmente espetacular. Vou abrir aqui pra vocês verem, ó. É um CD e vem um DVD. E, olha só, aqui tem um encarte aqui, encarte bem bacana. Aqui tem o nome de todo mundo que colaborou com esse projeto, né? Cara, e eu vou te falar, pra quem curte o metal nacional, cara, vai ficar, assim, muito satisfeito de ter ajudado a produzir esse CD e DVD, porque, realmente, ele é fantástico. Olha o meu nome aqui em cima, ó, José Antunes dos Santos Júnior. Não sei se tá dando pra ver, ó. Aparece aqui como colaborador. E foi uma excelente iniciativa a produção, porque eu amo o metal nacional. Vocês sabem que aqui no canal a gente incentiva demais as bandas nacionais. E aqui, cara, só tem a nata do metal nacional. Então, vamos ouvir agora um trecho de uma apresentação exatamente da banda Metal Morfose nesse CD e DVD Superpeso Brasil. Outro item que eu aprecio bastante aqui na minha coleção é, obviamente, o Ao Vivo do Xamã, né? O Ritual Life. E esse aqui, cara, na verdade, é o DVD que fez parte da primeira prensagem, né? Vou abrir aqui pra vocês verem. E, cara, eu lembro que em inúmeras entrevistas do André Matos, ele falava que esse era o DVD mais bem sucedido do metal nacional. Não sei se é verdade, mas eu sei que essa apresentação é divina, entendeu? E o Xamã relançou agora, na verdade, o Xamã fez uma super promoção. Você comprava um box do Xamã, vem uma caixa com um litro de vinho, uma camisa do Xamã e um DVD, enfim. Na verdade, é que sem sombra de dúvida, este DVD é um dos DVDs mais emblemáticos do metal nacional. Esse aqui, assim que saiu, eu comprei. Então, acho que é até difícil achar ele no mercado agora. Mas, enfim, isso aqui é uma obra-prima do nosso grande e querido maestro André Matos. Então, com vocês, Xamã. Uma outra banda que eu aprecio muito é a banda Jack Penzer. E essa banda é uma banda norte-americana que fez parte daquele movimento do Power USA Power Metal, né? Ou, simplesmente, Power Metal norte-americano. Na verdade, o Jack Penzer é uma banda de heavy power metal. E quem não conhece o Jack Penzer, quem não ouviu ainda o excelente álbum Ample Destruction, pode ouvir que ele é maravilhoso. E eu consegui esse DVD do Jack Penzer. Na verdade, quando eu comprei, eu fiquei até meio na dúvida, porque eu nunca tinha ouvido falar na existência desse DVD. Que é esse aqui, ó. Jack Penzer, The Era of Kings and Conflicted. Do Jack Penzer. E essa, cara, é uma banda espetacular. O Harry... O nome dele é até difícil de falar aqui. O Harry Conklin, nos vocais, ele faz uma linha vocal muito difícil de ser imitada, muito bem feita. Na época, quem fazia parte também era o guitarrista Chris Broderick, que depois ele já passou pelo Megadeth, enfim. E também faz parte da banda. O Mark Briody, na guitarra. O John Tetley, no baixo. E o Richard Stenguistin. Não sei aqui o nome é difícil, que era o baterista. A formação dos caras estão aqui. E o Jack Penzer, cara, é uma banda excepcional. Tá aqui o DVD, ó. E que vale muito a pena vocês conhecerem. Vamos ouvir um pouquinho, então, do Jack Penzer. E o último item dessa sessão de itens que eu tô apresentando pra vocês é da banda Hot in Christ. A banda Hot in Christ é uma banda de black metal, pasmem os senhores, da Grécia. E é excepcional, porque a mistura do som desses caras, vocês têm que pegar um pouquinho do black metal norueguês, né? Aqueles riffs atonais, os blasts beats, misturar com o doom metal, com climas atmosféricos e um pouco de gótico. Tudo isso vai lembrar e vai ser exatamente o som que o Hot in Christ fez. E a Cold Art Industry trouxe uma edição maravilhosa, essa caixinha aqui, ó. Uma caixinha invernizada com o logo da banda aqui. Vocês podem ver aqui, Hot in Christ. Uma excelente produção, né? Da Cold Art Industry. Eu já chamei o Douglas Silva pra prestar uma entrevista aqui, mas graças a Deus ele tá com o tempo muito escasso, mas eu tenho certeza que um dia ele vai aparecer aqui pra vocês. E aqui vem com uma paleta, com as iniciais aqui, ó, do Hot in Christ, tá vendo? Uma paletinha aqui. Com as iniciais do Hot in Christ. Aqui o papelzinho aqui da Cold Art Industry. E vem aqui o CD do Hot in Christ. Na verdade é Telgonia, que é o nome do CD. Então eu vou ler aqui pra vocês. Poderoso Black Metal com elementos folclóricos e góticos. Um álbum perfeito do começo ao fim. Olha só que edição maravilhosa da Cold Art Industry. E vem aqui nessa caixinha aqui. Eu acredito que não tenha mais pra vender essa edição, porque na época o Douglas Barão falou comigo que, assim, já tinha esgotado. Já esse aqui foi um dos últimos. E eu cresci muito, é muito bem feito aqui na caixinha de madeira. Vamos ouvir, então, o Hot in Christ. Bem, pessoal, não esqueça de dar o like nesse vídeo. Isso ajuda muito na plataforma e no reconhecimento deste canal. Quero agradecer de coração a você que é novo inscrito deste canal, que sempre tem nos apoiado, dado like e compartilhado nossos vídeos. Muito obrigado aos novos e velhos inscritos do canal. Este é o canal de metal para fãs de metal. Valeu, pessoal!